E aí, você já está assim ficando mais ligado, já está, vai, pelo menos tomando uma decisão de observar um pouco mais as suas crianças para perceber se elas são ou não superdotadas, se elas têm uma habilidade diferenciada para que você possa cuidar disso com carinho e, quem sabe, ajudar essa criança a desenvolver muito mais? Mas, como é que se faz, assim, a comprovação? Tipo assim, não, mas ela se destaca, mas como é que a gente chega a uma confirmação de que a criança, ela é superdotada? É o teste de QI? Na verdade, o teste de QI pode dizer que ele é altamente falho. Eu, por exemplo, eu sou de física, eu já fiz teste de QI, deu um valor consideravelmente alto, mas que fique claro, é porque a avaliação, ela me favorece. Porque o teste de QI, ele foi feito basicamente, é um testezinho que envolve linguagem, lógica matemática direta, mas você está pegando ali um tipo específico de inteligência. Por exemplo, você pode ter um apresentador de TV que, de repente, aparece lá com um QI baixo, entretanto, você coloca, pega agora o camarada da lógica matemática, ele não apresenta um programa de TV, da mesma forma que o apresentador de TV, de repente, ele não lidaria com um acelerador de partículas. Ou seja, a questão é, existem áreas. O teste de QI favorece uma e existem várias outras áreas que estão aí em aberto e realmente é muito difícil você avaliar e você diagnosticar isso. O garoto pode ser um historiador nato. E isso não vai aparecer? Mas ele tem descalculia, por exemplo. Ele não tem, não consegue sequer fazer conta. Isso é bacana, né? Porque às vezes você vai pensar assim, não, porque meu filho fez um teste de QI e deu um número lá baixinho. Então, não, ele não é superdotado. A gente já viu aqui que a história não é por aí, né? Não é por aí. Como os pais devem lidar com as crianças superdotadas? É mais difícil? É difícil, porque essa criança, na maior parte das vezes, ela é desafiadora. Ela testa você o tempo todo. Como ela é muito inteligente, ela percebe o que você quer ouvir e ela usa aquilo. E aí te manipula. Ela pode manipular o professor, ela pode manipular. Enfim, o que precisa muito e é muito importante para essas crianças mais ainda, Primeiro, é lidar com cuidado, com grande amor, com muita atenção e buscar ajuda com quem conheça. Mesmo no Instituto Leca, quando as crianças são testadas, porque elas fazem uma prova de raciocínio lógico nas escolas, depois elas fazem uma outra prova de português e matemática, vai fechando o círculo. E aí os que se destacam mais nessas todas provas vão até lá e fazem uma entrevista. E ali, não sei se você percebeu, a Clara falou que esse pensamento crítico, criativo, como é que ela responde à mesma questão? Ela responde diferente. Você ensina de um jeito, mas ela é capaz de encontrar um outro caminho. Então, isso, essa articulação de pensamento, é fantástica. E a gente tem que apostar nisso, desenvolver isso, mas tem que estar muito cuidadoso, muito preocupado, principalmente com o desenvolvimento moral. Essa criança precisa viver num ambiente moral. A escola tem que ser um ambiente moral, porque ela tem que respirar a justiça, ela tem que respirar os melhores valores, porque aí ela aprende a se voltar para o bem, a se preocupar com o bem comum. E isso é fundamental. Este é o maior cuidado que os pais precisam ter. que os pais não transgridam, porque às vezes a gente vê dentro de casa isso, o tempo todo. Ah, ele nem está percebendo. Atende o telefone? Diga que eu não estou. A criança está vendo mentir. Ela percebe e potencializa, né? Percebe e potencializa. Gente, eu estou aqui, assim, ansiosa para apresentar três depoimentos, né? De jovens que estão envolvidos nos projetos de vocês. Eu quero que os nossos telespectadores conheçam também. Vamos ver os depoimentos? Vamos lá. Eu sou aluna do Pedro II de Relengo, do segundo ano do ensino médio. Eu estudo no Pedro II desde o sexto ano e desde que eu entrei na escola, a partir das minhas necessidades de saber um pouco mais ou pela minha curiosidade mesmo, eu comecei a participar de várias Olimpíadas. Participei das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, fui medalhista de ouro algumas vezes. E no ensino médio eu estudei astronomia com o professor Tato e participei da OBA. E atualmente eu estou sendo preparada para participar das seletivas para conseguir uma vaga na equipe que vai disputar as internacionais de astronomia. Entrei no Colégio Pedro II na extinta quinta série, fiz o concurso em 2005 para o ano de 2006. Fui o primeiro cego concursado na história do Pedro II a nível de quinta série. E minha trajetória foi essa, basicamente com alguma dificuldade por conta de não ter adaptações que na época como eu fui pioneiro, os professores buscaram todos esses recursos fora da instituição, com atividades, com coisas novas que pudessem atender as minhas necessidades, por ser uma pessoa com deficiência visual, já que eu sou cego de nascença. E fui passando com o decorrer do tempo no ensino médio, consegui ter um pouco mais de suporte, por ter uma estrutura já toda feita, por colegas que já haviam chegado antes de mim. E hoje em dia eu estou no sexto período de direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E agora eu vou começar a estagiar futuramente. E basicamente a minha apresentação é essa. Eu sou professora do Colégio Pedro II e sou mãe de três adolescentes com altas habilidades, superdotação. Eles têm 12, 14 e 18 anos. Os três estudam aqui, o mais velho já se formou. E a principal dificuldade para eles, principalmente para o mais velho e para o mais novo, foi a questão do bullying na escola por causa da diferença deles, da dificuldade de interação social. Eles têm interesses muito diferentes, enquanto os meninos da idade estão falando de futebol, o meu pequeno está querendo falar de buraco negro e de o que acontece quando as estrelas explodem. Então fica muito difícil conseguir essa interação na escola. E isso acaba levando muitas vezes ao bullying, que é muito sofrido, é bem difícil para eles de lidar. Muito bacana, né? Muito bacana, muito bom da gente ver. Quer dizer, a Elisa é a tua aluna, né? A Elisa, sim. A Elisa é minha aluna. Ela vem, como ela vem dentro de todo um trabalho de excelência, numa escola federal desde o sexto ano, fica relativamente fácil de lidar com ela hoje em dia. E dentro de todos os projetos que são desenvolvidos dentro da escola, você vê como a estrutura é importante. É fácil, porque você chega lá na sala do diretor, aí, Miguel, olha só, eu quero uma sala para fazer isso aqui. Ele olha, lá vem você de novo. Mas como apresenta resultado, né? Fica bacana, fica bacana. Não, ele é super, quando ele não pode resolver, ele passa para outro. No final, ele sempre resolve, ele dá o jeito dele, atende as nossas necessidades enquanto professores, para que a aluna possa chegar até aquele ponto. É todo um trabalho coletivo para isso. É verdade. No caso do Dieguinho, que apareceu ali, o Dieguinho chegou para a gente, ele era uma criancinha que tinha metade da minha altura, e, hoje em dia, ele é do meu tamanho. O povo menos cego, né? Exato. Hoje em dia, ele está no sexto período de direito na UERJ, que é uma faculdade de direito consideravelmente disputada, lutador de jiu-jitsu. Daí, ele, inclusive, se ofende se você diz para ele que, pô, Dieguinho, já pensou em disputar campeonato lá nas Paralimpíadas, alguma coisa parecida? Ele, ih, tudo isso não, rapaz, eu não sou no tatame, eu não sou deficiente, não. Lá eu estou de igual para igual com todo mundo. Bacana. Mostrando que o conceito de deficiência, ele é construído pela sociedade. Porque o menino não se sente deficiente. Você disse que ele anda de bicicleta, tranquilo. Ele andava de bicicleta dentro da escola, patins. Ele parece até que ele é um personagem das Soares Enquadrinhos, o Demolidor. Ele, apenas com o som, ele, às vezes, vai identificando e vai se distanciando das pessoas. Que maravilha, que maravilha. É, assim, sobressai um jovem e uma jovem num lugar inclusivo. Porque, mesmo no pé do segundo, a mãe referiu que o filho sofria bullying. E sofre mesmo. Um grande problema dessas crianças jovens, e, às vezes, adultos mesmo, ele não quer ser diferente do grupo. Muitas das vezes, eles fazem a prova errada, embotam o conhecimento para não ser discriminado dos colegas. Olha porque a atenção tem que ser redobrada. E uma coisa muito grave e muito importante de ser vista é que toda essa potência, se ele não for muito bem cuidado, ele pode jogar contra ele mesmo. E ficar doente, entrar em depressão, suicídios. Então, todo cuidado e muito cuidado merece essa criança. Eu tenho um pouquinho tempo para terminar esse bloco, mas eu consigo passar o vídeo ainda, o outro vídeo que a gente tem? Se for possível. Vamos rodar o vídeo, porque eu acho que ele tem coisas tão bacanas também, né? E a gente, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e a gente volta e vê o vídeo no próximo bloco, tá bom? Tá. Porque ele é fundamental, mais uma vez, mostrando o trabalho belíssimo que é feito nessa questão dos superdotados. Intervalo, voltamos já, já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim